Estou para o Harleen, onde ele mora, as da Huxol. Então, o último game player tem deixado um monte de coisas para fazer. Aí eu joguei ontem, mas eu fiz mais as missões secundárias, assim. Alguma missão secundária para dar uma farmada no Morales aqui. E parei essa missão aqui, que é encontrar na fila de ciências lá da escola. Então, aí eu terminei aqui no prédio da torre dos Avengers. E vou ir para lá agora, continuar o game play, beleza? Bora lá! Ufa! Se você ficar fazendo muita pirueta no ar assim e esquecer do chão Acontece isso Mas tem que ficar ligeiro pra ele não se esbobar Acho que eu cheguei já Eu peguei uns bugs aqui também Não vou falar que o jogo ta ruim ou imperfeito Mas eu to jogando com áudio ingles aqui Então tem muitas das vezes que eu to jogando Principalmente em batalhas contra os inimigos A dublagem do nada vem pro português Mesmo andando na rua, to conversando com os NPCs ai A dublagem automaticamente troca do ingles pro português É bizarro mas talvez com um patch de atualização Resolva Mas ta estranho ta Acho que eu vou dar uma aumentada no áudio do jogo ta muito baixo Até pra mim É agora melhoro Chegou muito alto em relação a minha voz e bom toque Beleza Então... É por isso que você gostou de se encontrar aqui É quase falado que você levou tanto tempo Dê-me uma mão, ela está ficando A capaula de tempo tem que ver melhor dias Você lembra a combinação? Sim... É... 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 Você está bem ligado? Você tem que começar a lembrar esse código Não vai sempre estar em torno a tempo Nós vamos lembrar Nós vamos lembrar Nós vamos lembrar É... 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 Agora, uh... O que você vai colocar dentro desse buraco? A capaula secreta Só o Miles e eu agora É... 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 A�합idade É... Legenda a poder... icarкивasse no mundo... Eu amo meu fã欸 Calendante Mãorose... Estabele... Você lembra o código, certo? Um... A sequência Fibonacci. Boa! Nosso salário! Quer dizer, nosso converter de energia foi bastante firme. Verdade. Centro de ciência? Espero. Uau. Olha isso. Goober Central. Certo. Red-looking suave as ever, though. Sim. Algo está acontecendo com ele? Vocês lutarão ou algo? Não. Não lutarão. Vem. Está tudo bem. Por que realmente perdemos touch? Crap, agora estou tarde. Eu tenho que ir. Ei. Eu acho que ambos temos coisas que não compartilhamos. Na próxima vez que ficamos, não temos segredos. Ok? Sim. Talvez. Se você estiver no tempo. Até mais, shortster. Você sabe que estou mais alto do que você agora, certo? Não estou aqui. Estou aqui. ác. Não estou aqui, hein? Não estou. Eu estou aqui. As escolas estão aqui. Lριos do escolar foi muito bonitinho. Lá eu fui à Midtown High, mas eu estou na Visions. Elas falaram que ficamos em contato, mas... Man, a escola é como um mundo todo novo. Man, foi tão bom ver a Finn. Eu deveria encontrar outras caixas de tempo que nós escutamos. Mas um pouco mais tarde. Temos que ir para casa da Ralei Mãe. Bom tempo para usar esse passão limitado. Vamos ver viagem rápida agora também. Como que ficou em relação ao outro. 10 segundos aproximadamente de... 25 segundos. 25 segundos. Cheque. Carta publica. Cheque. Você tem a casa? Sim, eu tenho. Eu acho que agora vai com aquela parte que eu mostrei no trailer do anúncio do jogo no começo do ano. Aquele gameplay que ele vai para a ponte. Cheque. Ei! Mano, eu estou muito encerrando a sua roupa com o snow. Você ainda está usando a sua roupa? Sim. Não sei. Só em caso. Vai ser tudo bem. Veja? Essa é a minha parte favorita de morar em Harlem. Parabéns da rua, o melhor comida da cidade, ótima música. Sim, isso é bem legal. Eu amo esse carro. Eles pararam fora de minha apartamento no setembro. Sugar Hill? Sim. Eu espero que vocês tenham mais de volta para a sua roupa. Ninguém ganha zeroes como eu. Você pensou em ter um outro carro? Você tem mais condução? Você tem mais condução? Você tem mais condução? Mano, isso seria ótimo para o último treino que eu estava trabalhando. Eu deveria voltar para o México. Sim, foi um tempo. O que você acha do Rio Morales? Você vai votar para ela? É ainda difícil pensar que a mãe é uma política. Ela é uma professora toda minha vida. Tem mais habilidades diferentes, certo? Trabalhando as pessoas, educando as pessoas. Para garantir que elas não se tornam as coisas em um outro. Vocês levam pelas espada? Oh, sim. Eles são muito populares com as crianças. Se você tiver um pouco usado, você estaria feliz de levar ela. Legal. Vamos ver o que eu posso fazer. Estamos livres de Billo Porra. Meu Deus quer acabar com você a Party de Marcos. Muito obrigado. 你的 essenimentos como você. Não vai surprised aqui, transfers. Não vai nele, Networks. Essa é ch핑 colar. Oh, desculpe. Eu deveria ir com você no semestre do ASL. Eu já aprendi espanhol. Ah, sim? Desde quando? Sônia, você está preocupando muito. Gouria! Ei! Olá, Miles. Ela acabou de fazer a festa de voluntária. É bom conhecê-la. Eu tenho certeza que nós vamos entrar em um outro no salão. Ah, falando de... Não tem uma espécie para você até o final de uma hora de desculpe. Se você está aberto, então... O que você quer dizer? Ah, não se preocupe. Aproveite a conversa de sua mãe. Eu vou te chamar depois de desculpe. Você quer ir para o final de uma hora de desculpe? De nada. De nada. De nada. De nada. Eu posso te dar uma olvida. Oh, isso é delicioso. Oh, Aaron! Eu não esperava ver você aqui. Eu vou abrir antes de sua mãe me enviar. Quem é isso? É meu amigo Genki. Ele me ajuda com meu projeto de trabalho. Uh-huh. Você procura para minha cabeça. Você ouve? Eu vou tentar, mas ele não faz isso fácil. Eu estou aqui. Enjoy sua mãe. Cara, você me disse? Eu descobriu isso. Eu descobri quando eles saibam. O meu cobrado é o que vocês achatarem? O que você acha que eles vão fazer depois? Espero que eles achem que o time de combinar a espada é muito problema e decidem ir para casa. Seja só. Ei, você descobriu aquela burgança e o be-none-gão? Cada vez que eu cobre uma coisa, eu falo algo mais. Just like real life. Good luck, Miss Morales. Thank you, Tim. Look, Roxxon's really into the constant vigilance thing, huh? For real. Buenas noches, vecinos. Do you remember what we lost when Roxxon bulldozed this clock? Hey, you okay? Yeah, it's just last time we did one of these, my bad. It'll be okay, man. Your mom's got people looking out for her. St. Teresa's Church. This choir builds the... Plus, now you're spider. Shh, 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 shh. Even now, Roxxon is transporting new forms. It's experimental fuel across the city. But they won't tell us they're in. This message is from Roxxon. The man you answer to, Simon Krieger, is a killer. This plaza is a monument to everything he's done. I won't let it open. The underground will stop it. We've got a situation here. Everyone, stay calm! No way to run! Fuck it, go! They need you. I'll help your mom. Come on! Stay back! I need it! I got you! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! This isn't a rescue! Fireman! I know what we do! She's a Cheater boy! Pode ficar pra você Você é uma pessoa Você é uma pessoa Você é uma pessoa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Talvez isso fosse apenas um descanso. Ou um descanso. Go, go, go! Whoa, whoa, whoa! Vamos não nos ensinar, ok? Nós estamos no novo form. Ignore tudo o resto. Pegue ele. Então pegue o suficiente que você pode. Pegue ele. Pegue ele. O que você está fazendo? Não. Ele está destabilizando ele. Pegue ele. Pegue ele. Fimente. Pegue ele se mexe. Pegue ele! Digue ele que eu consigo�ashing. Pegue ele. Fimente. Secure ele. Não sons-lado. Seus amigos! Pegue ele! Pegue ele! J purposesine, agora me viu? Fimente! Se eu só colocar tudo em conjunto... Isso não é sua culpa, mano. Eu estou feliz de ver ela. Eu tenho que ter atenção. A briga está chegando. Tudo você tem que fazer... Lyle, eu vi a explosão. Você está bem? Eu estou bem, mas você viu? A tinkera... É Finn. Meu Deus. Eu vi ela hoje. Eu apenas... Se eu só colocar tudo em conjunto... Isso não é sua culpa, mano. Eu estou tão feliz de ver ela. Eu não estava prestado atenção. Eu tenho que ter atenção. A briga está chegando. Eu tenho que parar isso. Sim. Isso é sua culpa. Isso não era nosso caso. Posso ir a casa. É a briga está caindo. Nós precisamos de fazer agora. Vamos ver! O que é isso? Stand by! Oh, chão! Pegue-me, stand by! Take me away from here! Aff� Aff�. 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 Aff. 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 Não, 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 não. Não, 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 não! I've gotta get people off the bridge before it comes down! Come on! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! E aí, não, 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 não! O poder da invisibilidade Eles estavam aqui para nós Eles estavam me atacando Eles nem ouviram Você está bem? Eu não sei Aqui hoje é Simon Krieger Discussando a destruição da Brasileira Olha, eu quero ir para o novo Spider-Man Mas o seu... o que você chama? Bio-elecidade? Você quer um café? E ele destruiu um bairro E ele destruiu um bairro Isso é um problema Não é o que aconteceu Aqui está a tinta Ela roubou a novo bairro Não sei porquê É a minha pensão que a brasileceu Não, não é Eu estou indo para a campanha de campanha Vocês querem alguma coisa quando eu estou fora? Eu posso pegar um bairro de coco Não sei porquê Eu pensei que você deixou na última noite Por que eu deixaria? Eu disse que eu ia lutar por minha casa Eu disse que eu ia lutar por minha casa Você sabe isso Você sabe isso Mom! Felicidade de coco seria ótimo E... você não vai Eu não vai Eu pensei que eu seria capaz de fixar algo Faz algo que o Spider-Man faz Quando você diz Spider-Man Você sempre quer dizer o outro Você é o Spider-Man Você pode fixar isso Não vai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ei, eu de novo. Você acha que não seria mais fácil de chamar o Finn e conversar ao invés de passar por um novo negócio? Eu acho que não, cara. Vendo ela na ponta, eu não conheço aquela pessoa. Eu amo Spider-Man, subduo, então captcha. Você tem ordem, captcha Spider-Man! Utilize Spider-Man! Engaging Spider-Man! Eu estou levando você, Spider-Man! Advancing! Engaging Hawkman! Eu estou levando agora! Subduo, mas não matem! O que você está levando? Ou... Ou... O que você não está me captando? Eu estou levando você! Você não está levando você! Agora... O que você está levando e ainda está levando por cima! O que você está levando pra você? Eu não estou levando.. O que você está levando por um superfíbulo? O que você está levando uma espécie de jogagem! Eu sei que vocês precisam de tudo que possam. O que está indo agora? E aí o B.E.A.S. voluntário que pediu para a ajuda. O B.E.A.S. parece estressado. Eu ouvi que você está fazendo problemas de donação de animais. Ei, Spider-Man, eu sou o Sam. Então, no meu último inventório, nós tivemos alguns cem cem cem. Você acha que alguém eles roube? Eu não sei, mas hoje nós devemos ter dois truques para fazer pincelos. Mas nossos transponderos de GPS dizem que há três. Mas algo está errado. Parece que você tem a sua posição. Mas como eu vou saber qual é? Se você puder ver as placas de licença, nós sabemos qual não deveria estar lá. Você pode contar comigo então. Ganky, há três truques de truques na cidade e um deles é telefone. Você pode usar sua ajuda aqui. Você poderia usar a câmera e a sua truque para pegar números de licença de licença. E eu vou fazer isso contra os dados de carros de carro. Tente isso naquele truque. É o funcionário! Ok, eu tenho a truque para o nome de Beast, então você deve ver agora. Puxem os cem 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 cem, e eu vou rodar contra o dados. Você é o melhor, cara. Compreend para os cem. Tchau, tchau. There's one. Just need to snap the plate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. He needs a pure shot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Checking the plate. The truck's legit. Keep looking. Try to get close for a clear picture. No good. The NK's a clear shot. Checking the plate. One sec. Bingo! Follow that truck. Listen, all I'm saying is don't make me look like an engine in front of each other, right? He's running. He's stealing toys. These kids are looking forward to this stuff. Hey, I didn't get a present since you can't. I turned out fire. Sounds like they're stealing toys for some sort of deal. And this Joe is the one in charge. How am I gonna find him? If you can grab pictures of their faces, I'll run them through facial recognition software and see if we get a match. Okay. Sounds like I gotta use camera if I'm gonna get in close. I'm gonna get in close. No dice. Gonna need a clear shot of the face. Yeah, picture's not happening unless I use my camo to get in close. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Vamos lá. 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 Isso não vai acabar bem para você! Isso vai te ensinar não fazer isso... ... novamente. Mas começou as missãozinhas para o caça-pombo. Howard? Oh! Pigeon guy! Pete me disse sobre ele. Vamos ver o que ele precisa! Onde está o Howard! Gostei do seu estilo, jovem jovem. Oi, Howard. Eu sou o outro Spider-Man. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pela ajuda. Eu tenho três pães. Estou preocupado com eles nesse cobre. Eu posso traçar eles. Você tem alguma coisa que, ah, pertence à eles? Uh, Feathersworth? Perfeito. Ficou. Eu vou voltar. Oh, hey! Você escatou um de um de Pigeons de Howard. O protocolo de protocolo não foi atingido. O protocolo de protocolo? Bem-vindo ao Pigeon Facts. A sua fonte de férias divertidas sobre os Pigeons. Oh, não, não, não. Não se inscreve. Você optou. Você optou. Segura. Se inscreve aí! Ficou. Todo mundo pode... Um segundo cobre? E alguém perdeu Holder's alas? Ele está escutado em três direitos. Você consiga aí? Um segundo cobre? E aí 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 Pigeon fact one Incoming A E aí Tão E aí E aí E aí E aí E aí Eu quase consegui eles. Howard foi certo. Esses caras não são fáciles de pegar. Aqui! Calma, ainda. Ok. Veja a nota. A mudança de planos. Estamos indo agora. Ei, Howard. Quanto que eles usam seus pijões para planos, eles querem ir para asap. Se eles procuram um sistema rápida, eu poderia pensar em uma maneira mais fácil. Você tem isso certo. Eu vou continuar indo para isso. Eu vou estar em contato. Ok. Devemos voltar para o cobre. Veja os outros cães. Devemos dormir. Devemos se familiarizando. finalizada. Acontece... ...p expanded. Obrigado. A cena de crime. Parece que é um desfileiro. O terceiro desfileiro esta semana. Estaremos setem-se um novo registro neste momento. Não se jogue com isso. O que é? Oi, oficores. O que é? O deputado é um reportador de Bugle. O lugar foi tirado de lado, mas nada foi roubado. O que eles estão procurando não foi aqui. Hum, deixa eu procurar. Talvez eu tenha mais chance. Oh, eu tenho que correr. Swing, Juno. Estes cães são rápidos. O que eles comeram? Coffee? Sugar? Jet fuel? Pigeon fact 2. Um pouco mais de cães. Ele realmente gosta de cães. Mais de 200,000 cães de cães de cães foram usados durante a World War II. Os cães entregam mensagens quando convencionalmente falaram. E salvaram muitas vidas. Na verdade... Acabou. Ei, Howard. Cães de cães. Ela é bonita e feita. Hum, eu acho que é Peggy. Tem muitas pedras. Ela pode encontrar a caminho de volta, Spider-Man. Só põe ela na minha direção. Vamos fazer. Mais uma vez. Ela é muito mais complicada do que eu esperava. Tchau. Tchau. Pode ser os Pigeon thieves. Falando por Kip? Como você encontra-nos? Você não pode nos cães de nosso telefone. Nós usamos os birds para comunicar. Nós roubamos a pessoa para conseguir os birds, geniãs! Oh, no Spider-Man investigou-se-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães-cães. Eu tenho ele! Um deles derrubou algo. T�よ que o outro ihm occupou-se-cães-cães-cães-cães-cães-cães... Amanhã... Vá-l episis, provavelmente lá está lá. O pego? Pigeon! Stop! Pigeon-arbítrio, vamos lá! Eu não tenho a risada... Eu fôles gostar das sogDP. Peter Parker não gostou de pígeos, até que ele conhece Howard. Tive ele! Howard, você tem todos os seus pés. A coisa ruim é que a ganga está usando eles para planejar uma série de descanso. Oh, não. Dizem que você tem algumas coisas boas, também. Sim, eu sei onde a ganga vai estar. O Bugle. Vai levar eles fora e manter seus pígeos segredos. Nada. Dê-lo a dor, Spider-Man. Time to save the Daily Bugle from a break-in. MJ vai ser orgulhoso. Manzal, aqui. Pígeos fizeram seu trabalho. Sucks to be you. Eu tenho pígeos. Não parece tão legal como eu pensava que fosse. Se tiver um award de criatividade para planejar, vocês ganham. Fertilidade? Não, mas definitivamente criatividade. Não, mas definitivamente criatividade. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, gente! Ah, crap! You got that! . . . . . . . . . Got a shot! . 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 Esse novo filho quer ser Spider-Man? Ele é claro que está vivendo com o nome! Falando de que... Ninguém percebeu que o original Spider-Man não foi visto recentemente? Acho que sei o porquê. Ele é como o pai que pretende que o filho que se deslizou na sala de cereal não está lá. Mas nós sabemos que a apple não cai muito longe da web. Nós sabemos! Eu não posso deixar aquele crânio deslizando na rua. É hora de ser herói. Ah! Ainda é muito boa! Vamos ver o que o trabalhador de construção dizia. Espada-Man, o que é? O seu caixão parece muito brilhante, como eu posso ajudar? Sim, brilhante. O motor se estourou e todos os esforços de arrasou o balanço. Sim, isso é ruim, tudo bem. Eu acolhei a área sob o caixão, mas ainda poderia ir para a rua. Você tem que tirar a água antes de isso acontecer. Eu estou na hora. Eu estou na hora. Eu estou na hora. Eu estou na hora. De-icando. Normalmente eu sou terrível ato de arroz, mas... Oof, isso foi ruim. Puxa. Agora eu vou encontrar um bom lugar para estudar o crânio. Ok, eu só preciso ir para trás da rua. Oh, não, 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 não! Ok, não me engança ninguém. O que se eu conheço minhas trancas? Eu tenho que sair das trancas de novo. A trancas está enganando. Time de construir! Bem, enganando o trancas foi apenas a parte do iceberg. Mas... Ok, isso é o suficiente para o dia. E aí? Ok, está aqui. 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 Eu soube o carro de novo. Ok. Ok. Vamos lá. 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 E aí, vocês, vocês vão ficar um pouco mais sério hoje. Se você está ameaçado e o ataque do Andergrond na roxão de Gaza, físicamente ou emocionalmente, O que é isso? 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 Nossa, nossa gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O Dr. Dinh surf está aqui. O Dr. Dinh doce está chegando. Ele se acarou aqui. Seguiu por uma pesquisa de pão. Nunca teria que ter o cheiro da minha roupa. O Dr. Dinh doce vai naquele escapamento de fogo. Boa noite, cat. O Dr. Dinh doce. Está muito quente. Estou perto. Esse chão não tem medo. Respeito. O que está naquele HVAC? Time para escravar. Vector! Vector! Vem! Ficou! Oh, cara! Você tem esse rosto de New York agora, Vector! Wow! Time para ir para casa! Aqui você está! Obrigado! Oh, wow! Wow! Isso é o rosto! Oh, Vector! Você ganhou uma espécie de corpo completo, amigo! Cato cat! Vamos entrar! Bate, mas... Cato cat! Hoje eu tenho a honra de convivir o Head of R&D do R&D, Simon Creak. Mr. Creak, você já está promovendo os benefícios do seu novo form, o primeiro que vai abrir em Haarlem. Mas você teve alguns critérios. Hum. Bem, primeiro, Jonah, deixa eu dizer o que é um honra e um prazer estar aqui no seu show. Oh, bem, eu sou uma espécie. E, sim, você está certo. Nós tivemos algumas resistências. Mostravelmente, do Rio Morales, que parece ser um novo vice-presidente da cidade em uma eleição especializada. E eu tenho muito respeito por Mrs. Morales. Ela é inteligente, ela é uma ótima modelo para as mulheres jovens, mas eu acho que ela está colocando sua energia em um lugar errado. Nosso novo form-reactores vão fazer isso uma cidade melhor, uma melhor casa para os New Yorkers. Mas eu acho que algumas pessoas só têm um tempo difícil de mudar. Deixa eu te dar um pouco de confiança. Um homem muito sucessivo para outro. Você sabe o que eu gosto de dizer aos meus critérios? Você e o ovo, você está em casa. Bom, ok, eu admiro a sua convicção. Você é um homem que não está disposto a pagar um pedido para fazer suas dúvidas. Pedido? O que você quer dizer? Sim! Quanto? Faz o seu negócio! Pronto! 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 Esse lugar é descoberto. Ninguém já está aqui há um tempo. Eu sempre adorava playing hide-and-seek com Finn. Ele era como nosso próprio mundo privado. ... ... ... Rixi, é o seu texboi. Ele levou as minhas minhas clases para que ele possa continuar a camisa durante o dia. Ele não foi descoberado. Quem fez os luzes? Roxxon ID para Elra Sterling, mas a foto é um filho. Você está quase trabalhando com alguém para romper o Roxxon. Pior que é mesmo, Gui. Nem vi que você estava aí. Você tem um seno na live, eu acho que não tem ninguém. Vou jogar, mas se eu fizer essa missão principal aqui, eu vou dormir. Quase uma hora da manhã já. Começou a chover para cá também. Algum tipo de meds. GCSF. Usado para tratá-lo de gás. O que é isso? Tem algo atrás aqui. Poxa de gaios, Gui. O que é isso? A equipe que criou o novo formado tem um filho. Espera... É o que é o projeto? É o que é? O que era? Ok, isso é um prédio segredo. Um prédio segredo de seis meses atrás. Vamos fazer uma testa. Matina está morta. A Krieger ainda está em uma nova forma. Nós precisamos fazer isso hoje. Deixe-me. Você certeza que estamos prontos? Deve ter que estar. Eles foram mortos em Harlem, hoje. Out of schedule. Pozontando a cidade para fazer um buraco. Eles continuam cortando as ruas. Ignorando reportagens de segurança. Eu não posso deixar eles pervertir meu trabalho assim, amigo. Ok. Primeiro, nós desfixamos a cor, depois desfixamos todos os dados. Você é certeza que eles não podem fazer mais disso? Não. Não. Tanto tempo que nós desfixamos a propriedade em Jersey 2. Mas sem mim, eles não vão ter ideia de como a nova forma funciona. O projeto pode ser DOA. Eu vou gravar. As coisas vão errar. O vídeo está gravando direto para o Bugle. Perfeito. Você quer salvar Nova York? Pronto. Pronto. Aqui tem um segundo vídeo. Caramba. Não desfixamos. O telefone deve ter sido desfixado. 발peuc Letrape, Sarip. Pronto. Estava tentando avaler a Programa Integro Foram. O projeto está em baixo. Algo está errado. Ela não tem localização do seu telefone. Se eu posso acompanhar. Vamos, vamos. Vem invisível. Vem invisível. Vamos. Ele está aqui! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Se trata de vanificar, vamos. Não podemos ir para o truco antes de desistir. Vamos. 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 Devemos ter entrado um alarme. Vamos. 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 O que é isso? Eu vou pegar a troca da sua mão! Não tem necessidade. Como é que é? A rilha não está respondendo. Alguém verá ela! Ok, eu vou pegar. Não, não é? 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 Não! Não está no ar. Ah, o que ele disse? Um bloco? Como amigos estão no fun. Não tem alguém aqui. Corre o peridão. Os caras estão ainda chegando. Vamos ver se eu vou pegar eles. Ai, você pode pegar a dúa? Vai, tuve. Ante, eu não! Bante! Vem daqui! Vocês são alguns? Você não tematteiro! Você não tem a dúvida? O que é isso? 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 O que é isso?